Mas só voltando a casa de massagem, eu nunca fui. Casa de massagem tem massagem? Tem massagem. E é massagem boa porque a mulher lá era tão chata que eu tinha que fazer massagem dela o dia inteiro até aprender se eu quisesse ficar lá na clínica dela. Ah, é? É, tinha que fazer massagem dela pra poder, tipo, aprender e fazer uma massagem bem legal mesmo. Porque os clientes da clínica dela lá eram tudo chatos. Se fizesse massagem ruim e falava pra ela, ela dispensava a menina. Caralho. Mas tinha vezes que você só fazia massagem e não transava? É, tem cara que sim. Aí quer um final feliz, no caso, né, a punhetinha no final. É isso que eu tô imaginando, tipo, assim, você chegando na rola do cara, o cara querida, vem no ombro, vem no ombro, que eu tô estressado. Vem no ombro, querida. Ah, isso aí já não acontece não. Vem no meu chakra, vem no mínimo, a punhetinha aí. Tipo assim, o cara quer a massagem completa, perfeita, boa, a massagem bem feita, só que aí depois que faz no corpo todo, que aí você chega lá no finalmente, aí se ele não quiser nenhum oral, o oral e vaginal, o oral e vaginal e anal, aí ele vai querer a punheta. Sempre quer. Ah, o homem louco. Sempre quer. Nunca fica assim sem querer. Mas desculpa a pergunta, mas você batia quantas branha por dia? Até porque já é incluso. O final feliz é incluso, então todo mundo quer, agora tipo assim, o extra que tem que pagar mais. Paga a massagem e ganha a punheta. Mano, é tipo você comer no restaurante por quilo e a sobremesa tá inclusa, você come a sobremesa, ou você leva pra casa, mas você não deixa a sobremesa lá. Ou melhor, tem a sobremesa que é inclusa, o sagu. O sagu. Aí você olha e fala, caralho, eu queria o pudim, mas hoje eu vou de sagu, é isso. Fica o porteiro, ó, massagem com punheta, é isso. Massagem com punheta, você vai. E eu acho que deve ter negro que tem aquela coisa na cabeça, né? Se for só uma punhetinha, não é traição. É. Os casadão que vai nessa, sabe? É, os caras se enganam, né? Tem os caras que pensam assim, que é só a punhetinha e pensa que não tá traindo. Mas também, sabe o que eu acho? Eu acho que não tá traindo também não, nem quando fica com a gente, porque, tipo assim, cara, todo cara vai fazer aquilo ali, tipo, você não... É melhor que a garota de programa ali do que com a outra na rua, entendeu? Sim. Porque, tipo assim, a menina da rua ainda estorque mais o cara do que a garota, porque a garota cobra o dinheiro dela ali na hora... E acabou. E acabou. As da rua, não. Fica pedindo pra pagar conta, pagar aluguel, comprar leite, comprar fralda. Pode ser mais o afetivo, né? Nossa, que peido Me deu um blackout e eu entrando ali em desespero Esfrego a cabeça e a lamparina no gelo Faço um desejo Quando, de repente, meu caminho começou a iluminar A luz do fim do túnel veio pra me salvar A luz do celular Achei a luz perfeita Pra gente se amar